O Sr. Presidente, o Sr. Deputado, deixe-me responder para a gente tentar ter um debate mais interessante. O Sr. Deputado Vítor Freitas não tem nada para atacar este diploma e foge para um artigo que nem sequer alteramos. E sabe disso mais do que eu. Sabe disso mais do que eu. É o artigo 27. E esse artigo 27, que já existe na lei anterior e que não é passível de alteração nesta proposta, e repito, e que não é, não é passível, esquecei o Sr. Deputado Vítor Freitas dizer que nessa lei de 2017, e aí sim o legislador teve cuidado, sabe aguardar, acho que não acabou, Sr. Deputado. O legislador que somos nós, a Assembleia, teve cuidado, sabe aguardar os municípios, da qual disse, quando houvesse uma transferência, e aproveito o Sr. Deputado para ler o ponto número 4, diz que pode ser exigido pela autarquia intervenções na via antes de não existia, antes de 2017 não existia, diz mais, para garantir o bom estado da via, e mais, diz que pode haver compensações ou contrapartidas. Ou seja, tudo o que o Sr. Deputado está a dizer é possível na lei do município exigir antes da passagem. E por isso, Sr. Deputado, garanto-lhe assim que de 2017 até hoje não existia qualquer imposição, não existia uma transferência sem qualquer negociação, sem qualquer contrapartida. Desafio-lhe de perguntar-lhe assim qual foi a via que foi transferida sem o acordo com o município. É falso, não existia, nem vai existir. E esta lei, em nada altera. 2018 até cá não existia, transigência.